Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinho Vai reduzir as ilusões à pó Preste atenção querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o que irás tomar Preste atenção querida Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Em pouco tempo não serás mais o que és Preste atenção querida Preste atenção querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares que estás à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Abismo que cavastes com teus pés